E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Mas é o seguinte, hoje eu vou tentar fazer uma parada Não nova né, já faço isso aqui há um bom tempo Mas eu parei Vou tentar fazer um daily vlog, vou mostrar um pouquinho do meu dia Agora são 9h37 O dia está começando, então eu vou Fazer várias coisinhas aqui, o que eu faço no dia a dia E mostrar pra vocês de pouquinho em pouquinho Isso aqui é meu setup, tá? Ai que coisa linda Agora eu vou no mercado comprar um pãozinho pra tomar um café da manhã né O mais fudido de tudo é que acabou de começar a chover Tomara que não engrosse né, que pelo amor de Deus Não choveu meu irmão Relaxa, eu moro no recreio Se alguém mora no recreio aí, quiser marcar um encontro de inscrito aí Já dá a dica aí que depois eu marco Tomara que pare de chover, que o mais tarde é o que eu pretendia ir na rua Gravar um pouquinho de bebê O mais fudido é que começou a chover mesmo Agora está engrossando Eu vou correr lá na padaria, então eu vou tomar no fundo na volta Eu ia passar lá perto da pista pra mostrar pra vocês Acho que nem vai dar Final de semana, agora eu tinha viajado pra Ilha Grande, mano Aconteceu cada coisa engraçada que eu devia ter filmado tudo Fiquei dar uma de brada ali, que pelo amor de Deus Ninguém merece eu ir de bicicleta, tá parado atrás de carro né, mano Pelo amor de Deus Obrigada, tá com a resposta, eu vou trazer uma notinha Tá ok, muito obrigado Beleza, primeira parada foi Comprar remedinho pra boca Agora vamos embora no mercado Vamos lá pra fazer a rádio aí, mano Vamos lá pra fazer a rádio aí, mano Valeu Vamos lá pra fazer a rádio aí, mano Valeu Eu passei um cochilinho Eu passei um pouco da hora de acordar E já já eu volto com vocês Antes das gravações Gente, rola uma paradinha Normalmente deveria usar uma claquete Mas a gente faz bate palminha Isso aqui é escronização Esse steakzinho Essas coisinhas do Google E aqui tem minha pastinha de jogos Mano, fodeu Pega aqui a minha micro Eu tô de 12 né Mano do céu Quase que eu matei a Ashe Daqueles tiros aqui no folha Só pra né É que acerta um cara na sorte O cara morreu pro Tachanka Valeu Falou Opa, tem um cara aqui Tem um cara aí, Twitch Cuidado Vou com medo Valeu Falou Tô muito bom, véi Na moral Falou, cuzão Tô com medo Só sobrou eu Olá, Marilene Caralho, que susto mano Foi mal ganho A boca demente O cara me chamou de demente mano Dá pra tu uma porra Tô não mano É isso aí Def ciclos arrombado Valeu É isso aí, cara Comecei a jogar agora Matemática todo mundo Tô fazendo minha parte Tem que passar maquiagem Você sabe maquiar, não sabe? Você me maquiando? Tá falando sério? Uma hora depois Tu vai fazer isso mesmo? Ah, eu vou manter a concentração Enquanto eu vou ser maquiado Gente Meu Deus Olha o cara que tava aqui Alguém matou ele mano Não fui eu não Tu tá me maquiando mesmo? Eu acho que sim Mano, tem um cara... Ali, ali o cara bugado ali em cima Não, não, não Não, não Meu Deus Tá, change Tá, change Tá, change Cala a boca animal Beleza Não fui fazer nada O cara bugado aqui em cima Olha o meu fone Pelo amor de Deus Meu fone da Robson Vou ter um canal no YouTube, não é? É, sou eu E aí, beleza? O cara tá falando que vou ter canal no YouTube É Tamo junto É Pode ir pra, mano, bro Pode ir pra, vírus Tamo junto Caralho, mano Tu tá muito brisado, velho Que voz é essa, mano? Tirou o brilho É isso mesmo? Perfeito, guys Agora eu vou ficar aqui Que vai vir um cara aqui Tem um cara aqui de meu lado, ó Pá, botão que ele mora, mano Caralho, não tô filmando a gameplay, velho Porra, que burrice Dá uma nota aí nos comentários Pra ficar na maquiagem dela Tô linda Tem que olhar pra lente Tô linda Tem que reforçar, mano Pra os caras não quebrar e vazar por baixo Pera aí que eu já vou ver Deixa eu reforçar isso aqui O que é que tem? O que é que tem? A parede tá reforçada Olha o tema dessa arma aqui É muito grande e grosso Nossa, grande e grosso Que delícia, cara Eu vou dar a sua Ah, é da minha? Delicioso, né? Muito mais, eu vou me sentir, cara Quem foi o corn que abriu aquilo ali, porra? O cara morri igual um bote, mano Galera, é o seguinte Vocês que querem me acompanhar aí nas redes sociais Seguem no Instagram Vou deixar o link na descrição aí, tá beleza? Eu tô com rumo a 3 mil seguidores Então, segue lá Que é nóis Um beijo nessas bundas Se vocês quiserem acompanhar o make-off, né? Que de vez em quando A minha amiga A Mona Que me maquiou aqui agora Ela me ajuda A fazer um make-off Então, ela faz todo um vídeo aqui no cenário Da porra toda E mostra o que eu tô fazendo nas horas Vagas Não é mesmo? Então, o link tá na descrição Segue lá, beleza? Ah, eu vou chegar um 2 de foda Eu vou morrer dessa porra mesmo Que se foda Que se lasque 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 Mano, eu olhei pro cara e não tirei, mano Por que que eu não fiz isso, véi? Olha o internet como um louco Olá, barilheta O cara só abaixou, véi Memes! Eu quero memes! Filha da puta! Ah, tá vindo deitado, né? Sou surdo não, fi O cara tá arrumado, mano Dois mil anos depois Evite que os inimigos protejam o container biológico Vão te libertar Continuar nessa zona Previna qualquer acesso ao container biológico Uuuuh! Salmão Toninja, carai! Respeita a melhor caveira desse Brasil O conceito de estratégia Ah! Rebonda o carregador Rebonda o carregador Dá um dock, vem cá Um agente aliado vivo E aí É o esquema Tem que ficar dentro de casa Tem que jogar videogame É o seguinte, agora eu vou editar um videozinho meu que tem aqui, né? E depois eu vou editar esse que vocês estão assistindo agora Que na verdade esse aqui vai sair primeiro que o outro que eu vou editar agora, né? É tudo programação, né? Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de deixar seu like aí Se inscrever no canal se você for novo Compartilhar com seus amigos para ajudar na divulgação E para esse canal chegar a 100 mil inscritos o mais rápido possível Né? Para poder ter minha plaquinha e pendurar ela aqui, né? Tamo junto Beijo na bunda E até o próximo vídeo Falou! Nóis! Tchau! Tchau!